Ó Maria, Mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez para rezarmos os nossos nove meses com Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 20 de novembro Ah, que venha de Sião a salvação de Israel. Quando Deus tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Salmos 52, versículo 7 Ouçamos Nossa Senhora Hoje levei um susto. Ao me levantar da cama, senti um mal-estar. Me desequilibrei e caí. Nada muito grave. Porém, o barulho fez José se assustar e correr para ver o que tinha acontecido. Ele me ajudou a levantar. Recustei-me na cama por alguns minutos, muito preocupada. Eu tinha medo que tivesse acontecido alguma coisa com Jesus. Mas só foi o susto mesmo, graças a Deus. José foi chamar Marta, que veio logo em seguida e passou o dia comigo. O problema não é cair. É não querer se levantar. Oremos Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra que um dia lá no céu, eu possa chegar.